Oi gente, isso foi ideia do meu irmão, mas eu gostei. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui para gravar a tag que o pessoal do fã clube pediu e também para quem acompanha o meu canal, que é a tag 30 fatos sobre mim. Vamos lá? Senão o vídeo fica muito longo e você não vai assistir até o final. Vamos começar. Fato 1. Meu nome completo é Mariellen Camargo de Sousa. Fato número 2. Tenho 19 anos, nasci no dia 8 do mês de fevereiro de 1997. Nossa, 97. Terceiro fato. Eu amo comer lasanha, pastel e pão de queijo. Tem outras cozitas ou mais, mas é que citei só essas três. Quarto fato sobre mim, que eu acho que toda mulher e toda menina se identifica, que é eu amo comprar ou ganhar roupa. Amo, simplesmente amo. Quinto fato sobre mim, eu amo inverno. Inverno para mim é a melhor estação. Tudo de bom. Sexto fato sobre mim, sim, eu oro pelos meus seguidores. Cada curtida que aumenta na minha página, eu oro por essa pessoa. E uma curiosidade, que pode ser interessante, quando eu era criança eu orava por Sandy Junior, tá? Tudo bem, é meio esquisito, mas eu orava. Não quer dizer que eu parei, eu oro geral, mas eu orava por eles. Sétimo fato sobre mim, eu desejo muito conhecer o Canadá. Talvez morar lá, não, brincadeira. Eu desejo conhecer lá. Oitavo fato sobre mim, não sei se todo mundo é assim com a sua terra natal, mas eu sou apaixonada por Curitiba. Nossa, amo minha cidade. Nono fato, eu canto quase o dia inteiro. Ou seja, as pessoas aqui em casa quase ficam surdas. Eu canto o dia todo. Menos na hora que eu estou dormindo, claro. Fato número 10. Amo surpresas e presentes. Quem que não gosta disso, né? Mas eu amo. Quer me surpreender? Então surpreenda. Mande presente pra mim. 11... Ai, como que eu falo? Décimo primeiro? Décimo primeiro fato. Apelidos. Ai, gente. Enfim. É apelidos. Desde criança, eu tive o apelido... Me apelidaram. Meu pai e meu tio me chamavam de Berato. Não me perguntem o que é Berato, porque eu ainda não sei. Nunca pesquisei na internet, mas eu nem sei se existe isso. Me chamavam de Berato. Nada a ver com o meu nome, né? Décimo segundo fato. Eu canto de tudo. Tudo que você pedir pra mim, claro. Se for evangélico, música gospel, óbvio. Eu canto de tudo. Mas eu amo sertanejo. Eu me identifico demais com a música sertaneja. Tanto aniversário, como sertaneja raiz. Enfim. Décimo terceiro. Não durmo sem o meu travesseiro da NASA. Sério, gente. Eu tenho que mostrar ele pra vocês. Ai, gente. É um amor. Eu fico com ele, gente. Olha o que ele faz, ó. Você almoça ele todo e ele volta. Amo, 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 amo. Eu não... Ó, quando eu vou viajar, isso aqui é a... É principal na minha mão. Meu travesseiro. Bom. Fato. Gente, me perdi. Eu tô olhando o computador, tá, gente? Não, repare. Décimo quarto fato. Odeio matemática. Gente, deixa eu falar de perto. Eu odeio. Odeio matemática. Mas em compensação, eu amo português. Sério. Sou apaixonada por poesia, tudo que envolve literatura. Amo, amo. Demais. Décimo quinto. Eu sou arteira e muito sarrista. Isso é de família. Claro, né? Que quem me vê na igreja, cantando, ou até mesmo nas minhas redes sociais, pensa assim que eu sou muito séria, eu sou muito observadora. Também eu sou séria, mas eu sou muito brincalhona. Quando a pessoa pega intimidade comigo, é meu amigo, mesmo, a pessoa fica, gente, eu meirei, meu Deus. Enfim, eu sou muito sarrista. Décimo sexto. É um mico, gente. Licença pra dar risada, gente. Que vergonha de contar isso. Mas todo mundo já teve um mico na vida, alguma coisa que aprontou quem tem vergonha até hoje, ou sei lá. E o pior mico da minha vida, um dos piores, né? Que a gente já tem, agora eu não lembro. Mas um dos piores. Na verdade, na época, eu não tinha vergonha. Agora eu tenho vergonha quando minha mãe conta pras pessoas, ou enfim. Quando eu era criança, não só eu, eu e meu irmão, a gente amava comer empanado, hambúrguer, essas coisas. E a minha mãe não deixava muito, porque faz mal. Tem muitos ingredientes que fazem mal. E, tipo, a gente não comia sempre. Então, um dia minha mãe foi buscar eu no colégio, eu acho que eu tava na primeira série, gente. No pré ou na primeira série. E, tipo, assim, a minha mãe falou que ia ir no mercado, e me deixou na frente do mercado. Falou, ó, fica aqui, espera um pouquinho, que a mãe já volta, vou ali comprar empanado. Gente, será que eu continuo? A minha mãe entrou no mercado pra comprar o empanado, e eu tinha ficado... Ai, eu tinha ficado lá fora. E na frente desse mercado, que tem perto da minha casa, ele tinha, agora não tem mais, porque tá em reforma. Ele tinha, tipo, uma muretinha, assim, e tal. Eu subi naquela mureta, gente, a minha mãe mal entrou no mercado. Eu comecei a gritar, empanado, empanado. E bati a pau, e pulava, e festejava. A minha mãe ficou muito de vergonha. Eu, na época, não tinha vergonha. Mas agora eu tenho, gente. Sério, não acredito que eu contei isso pra vocês. Mas, enfim, esse foi o pior mico da minha vida, e eu acho que da vida da minha mãe também. Mas tá. Fato número... É... Outro mico, gente? Ah, esse mico eu acho que é meio comum. Esses dias, como vocês podem ver, podem perceber, eu uso aparelho, certo? E já faz um pouco tempo que eu usei aparelho. E no começo, quando... As primeiras vezes que eu fui fazer manutenção e tal, depois de ter colocado os breguenetes. Eu não sei o nome. Foi, acho que era a quarta, quinta manutenção. E eu deitada na mesa, na mesa, olha, na cadeira do dentista. E ele deu uma saídinha, foi chamar o outro dentista, né? Tipo, auxiliar, foi chamar o dentista. E eu inventei de querer mexer na cadeira. Porque eu queria subir mais a cadeira. E eu não sei o que eu fiz, porque a cadeira foi lá pro chão. Sério. Isso eu fiquei morrendo de problema. Porque daí a doutora entrou com o doutor na sala e tipo... Eu tava no chão. Eu tava lá no chão, a cadeira. E daí eu tipo, fiquei com aquela cara de tipo... Eu não fiz nada. Não foi eu. A cadeira desceu sozinha. Sério. Aconselho a vocês, nunca mexam na cadeira do dentista. Você não sabe onde tá. É... O que mais? Gente, onde eu tô? Tá. Décimo oitavo. Gente, eu tenho uma mania. Isso é uma mania. Desde... Sei lá. Acho que desde sempre. Eu tenho mania de ficar imitando os cantores. Tipo, ficar tentando imitar, pelo menos. E... Inventar vozes. Tipo, se eu não tô fazendo nada e tal, eu fico... Eu pego um hino lá, qualquer. Pode ser até indo darpa. E daí eu canto aquele indo darpa, tipo, com a voz fina, com a voz grossa. Com a voz rouca, com a voz... Sei lá. E eu fico inventando moda. Sei lá. Eu acho isso divertido. Eu gosto. Fato décimo nono. Gente, eu tenho uma cadelinha. Pintcher. É... O nome dela é Fanny. Fanny. E... Gente, nunca soem dela. Sério. A orelha dela é, tipo, muito... Muito grande. Mas não pode de rir. Sério. Vou mostrar ela pra vocês. Vamos. Gente, ela não gosta muito de sair na filmagem. Fala oi, pessoal. Gente, ela não vai falar, óbvio. Gente. Então, essa aqui é a minha cachorrinha, Fanny. Fanny, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Ela é muito fofa, gente. Então, é... Fato... Onde eu parei? Vigésimo... Vigésimo fato. Não gosto, gente. Eu não sei como explicar isso. Mas tem pessoas. Existem pessoas. Que falam o meu nome errado. De propósito. Entende? Eu tinha um professor. Que... Ele sabia que o meu nome era Mary Ellen. Mas toda vez na chamada. Ele me chamava de Mary Kelly. Mary Cleon. Mary Yoni. Mary... Sei lá. Mary Edna. Mary... Ele inventava um monte de coisa. Gente, que raiva. Todo dia eu tinha que falar meu nome. É Mary Ellen. Mary Ellen. Eu já cheguei a desenhar. Mary Ellen. Mas não adiantava. Chegava na minha vez... Falava o meu nome errado. Gente, sério. Não gosto. Não gosto. É um fato. Um fato sobre mim. Eu não gosto. Vigésimo primeiro. Meu sonho é tocar viola. Apavorar na viola. Sabe? Tocar muito bem. Tocar... Gente, eu não sei falar o nome disso. Não sei se tá certo. Não sei se tá correto. Mas é... Queitar. Queitar. Se der, eu mostro uma foto pra vocês. Vigésimo segundo. Gente, eu sou fã de Fernandinho. Desde sempre. Tá? Amo. Amo tudo. Todas as músicas dele. Amo. Vigésima terceira. Eu acho que sou poeta. Brincando. Eu sou... Posso me chamar de poeta? Posso me classificar poeta? Eu amo escrever. Ai, gente. Eu não sei o que eu sou. Mas eu amo escrever. Tenho caderno de verso. Poesia. Poema. Desde... Desde que eu aprendi a escrever. Então... Mas é que é pra... Tem um título. Então eu sou poeta. Vigésimo... Ai, outro mico, gente. Vigésimo quarto. É... É outro mico. Que eu aprontei, né? Que eu passei na minha vida. Amo passar vergonha, eu acho. Só pode. Eu devia colocar um fato. Amo passar vergonha. Mas enfim. Vigésimo... Vigésimo quarto fato. É outro mico. Que eu passei, né? Que eu amo passar vergonha. Devia ter mais um fato ali. Dizendo que eu amo passar vergonha. Esse fato foi o seguinte. Eu não lembro minha idade. Mas eu era criança, óbvio. E... Era tipo assim. Era uma época comemorativa. Não sei se era Páscoa, se era Natal. Se era o quê. Eu sei que os meus parentes vieram de Guarapuá. Vai Laranjeiras do Sul. Pra minha casa. Aqui. Pra... Que moram aqui em Curitiba. E daí. Tava meio que quase todo mundo aqui. E a gente resolveu ir no mercado. E eu fui junto. Com a minha tia. Alguns primos meus. E na volta, gente. Eu quis dar uma de... A Poderosa. Eu não sei o que que deu em mim. Eu só sei que eu chamei todo mundo pra olhar pra mim. Falei... Gente, sério. Olha o que eu sei fazer. Aí eles olharam. Eu não dei um chute no formigueiro. Com toda a minha força. Peguei e chutei o formigueiro. Gente. Aí eles olharam assim. Tipo... Nossa. Que empolgante. Tipo... Parabéns. E eu fiquei tipo... Nossa, cara. A gente tem o formigueiro. Nossa. Gente. Eu cheguei em casa. O meu pé tava todo picado. Tava... É picado, né? Formiga picando, né? Ou formiga morte. Nossa. Enfim, gente. Nossa. Meu pé tava todo empipocado de bolinha vermelha. Foi horrível. Amo passar vergonha, né? Eu acho que... Ainda bem que meus parentes nem lembram desse episódio. Porque foi marcante pra mim. Não pra eles. Foi tico. Vamos pular pra ir. Vamos pular. É... Vigésimo quinto. Gente. Eu sou uma pessoa impaciente. Desde sempre. Eu não tenho paciência. Várias coisas. Mas uma coisa, assim, que... Eu não... Que é estranho pra mim. Que não devia ser assim. Eu devia ter paciência. Eu não tenho paciência de ensaiar uma música muitas vezes, sabe? Fica muito cansativo. Se torna chato aquela música. Principalmente se for, tipo, assim. Um pedacinho. Primeiro esse pedaço. Primeiro esse pedaço. Agora esse. Agora esse. Gente. Eu não tenho paciência. Me dá uma dor de cabeça. Ui. Não gosto nem... Nem de pensar. Ou ensaiar a música inteira. Várias vezes. Aí sim. Mas eu não tenho paciência. Vigésimo sexto. Eu amo costurar. Eu aprendi com a minha avó. Não lembro que idade que eu tinha. Mas eu pedia pra ela fazer roupa de boneca pra mim. E ela começou a ficar, acho que, cansada. Sei lá. Toda vez que ela vinha aqui. Eu... Vó! Faz roupa pra minha boneca. Aí ela começou... Ela me ensinou a costurar. Daí eu falei assim pra ela. Vó! Então me ensina a costurar. Daí ela te ensino com uma condição. Daí eu... Qual? Daí ela tem que colocar fio na agulha toda vez pra mim. Daí eu... Ok! Hoje eu percebo como é chato colocar o fio na agulha. É muito... Mas, enfim. Eu aprendi a costurar. E depois disso... Sempre que posso eu tô costurando. Porque eu gosto. Mas, enfim. É... Vigésimo sétimo. Meu sonho. Ah! Não é... Não é... Não chega a ser um sonho. É... Uma vontade. Um desejo. Meu desejo é cantar um dia com o Daniel e Samuel. É vigésimo oitavo. Gente, eu sou uma pessoa além de impaciente. Eu sou muito ciumenta. Eu tenho ciúme dos meus amigos. Do meu irmão. Da minha mãe. Do meu pai. Eu tenho ciúme das pessoas. Às vezes, assim. Eu vejo um amigo meu. Uma amiga. Foto com outra pessoa. Que é amiga da pessoa. Óbvio, né? Todo mundo tem. Não existe só eu de amiga do mundo. Gente, eu fico mordida de ciúme. Vocês não tem noção. Se eu ver aquela... Eu ver que a pessoa tá junto com outra. Eu fico... Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Eu sou muito ciumenta. Mas eu sei controlar, às vezes. Depende do tipo de ciúme. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Vigésimo mono. É um fato sobre mim. Embora o meu pai seja músico. Meu pai sabe tocar violão, teclado, guitarra, contrabaixo, viola. Mesmo ele sabendo tocar, eu aprendi a tocar sozinha. Ele, tipo assim... Eu tava no meu quarto e eu sentia assim... E o Espírito Santo sempre falava pra mim... Pega o violão, pega o violão, pega o violão. Mas... Por quê? Eu não sei tocar. Aí, um dia eu resolvi obedecer. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque não era de mim. Era o Espírito Santo que falava que não só pode. Porque é ele que me ensinou tudo. Aí, eu vim pro meu quarto. Fechei a porta. Porque eu sabia que... Eu sei, né? Tenho certeza que o meu pai sabe tocar. E eu não sabia nada. Eu não queria que ele visse eu tentando. Aí, eu fechei a porta. Peguei o violão. E fiz uma nota. Fiz outra. Fiz outra. Fiz outra. E daí, eu fui... Simplesmente fui lá e mostrei pra ele. Pai, olha o que eu aprendi a fazer. E mostrei pra ele. E ele falou que tava correto. Então, eu aprendi a tocar sozinha. Então, pra concluir. Hoje em dia, o meu pai que ele... Eu vou lá e mostro. Pai, tá certo? Ele tá correto. Se tiver errado, ele já me ensina a fazer o certo. Mas, a primeira, assim, alavancada foi... Foi do Espírito Santo. Então, pessoal. O último fato sobre mim é outro mico. Eu sabia que eu tinha que colocar mais um. Eu amo passar vergonha. Só tem mico aqui. Três micos. Bom, esse mico foi... Também não lembro a minha idade. Eu já era... Eu já era... Já era grandinha já. Não era mais uma criança. Eu acho que eu tinha uns... Uns 10 anos. Vou chutar. Uns 10 anos eu acho que eu tinha. E perto da minha casa, tinha... Na frente da... De uma igreja que tem aqui. Tem uma... Tinha uma árvore que dava pra se balançar. Então, toda vez que eu ia no mercado, que eu passava pela árvore, eu me balançava. Sério, gente. Eu colocava a sacolinha do mercado na grama, pegava aquele galho e... E... E balançava. Aí, beleza. Todo dia eu fazia isso. Toda vez que eu precisava ir no mercado, eu fazia isso. E daí, um dia, a família tava... A gente saiu e a gente tava indo num parque. A gente foi de a pé. E a gente foi e tal. Naquele dia, eu tinha... Já tinha caído um tombo e tal. E na volta, olha o que eu fiz. Pessoal, olha o que que eu sei fazer. De novo. Eu, pai, pai, pai. Deu, pai, olhou. Meu tio olhou, assim. Pararam pra ver. Eu peguei aquele galho. E eu fui com... Nossa. Tava tão acostumada a fazer aquilo. Peguei o galho e me embalei. E a hora que... Que eu me soltei, gente. Que... Que dor. Que dor. Que dor, gente. Caí no chão. Nossa. Foi horrível. Doeu pra caramba. Só que... Eu não queria levantar aqui. Porque daí todo mundo começou a rir, entendeu? Tipo... Começou a rir. Eu levantei, tipo... Não aconteceu nada. Que divertido. Nossa, vai você de novo. E por dentro, eu... Ai, mãe, tá doendo. Gente, sério. Eu amo passar vergonha. Só pode. É... Normal eu passar vergonha. Eu tô acostumando já. Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal que pediu pra mim fazer... É... Os 30 fatos sobre mim. Pessoal do fã clube. E eu não vou prometer, gente. Mas eu vou me esforçar mais no meu canal, tá? Vou colocar vídeos com mais frequência. Mas eu não vou dar... Eu não digo que vai ser semanalmente. Porque às vezes acontece imprevisto. Eu não tenho tempo. Mas, enfim... É... O próximo vídeo que o pessoal pediu é surpresa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é um assunto que eu amo. Amo muito. E quero compartilhar com vocês. Então, não perca no meu canal. Próximo vídeo que vem aí. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Dá um like. E... Se inscreva no meu canal. Porque eu sei que vocês vão gostar. Se você se identificar, Mostra pra um amigo. Pra uma amiga sua. E é isso. Fica com Deus. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.